Olá seja todos bem-vindos! Quer saber das lives de hoje que vai rolar aqui no YouTube e também em outras plataformas? Assiste esse vídeo até o final. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se, também deixe seu like e ative o sininho para não perder as notificações. Se faltou alguma live já deixe aí embaixo nos comentários. Então sem mais enrolação e vamos conferir as lives que teremos para hoje no YouTube e também em outras plataformas. No YouTube Felipe Maurente às 19 horas. Sepulta Quarta com a live Sepultura todas as quartas às 4 horas da tarde. E também Mato Grosso e Matias às 19 horas no YouTube e Facebook. Ainda Maria Helena. Maria Helena em casa com Sesc às 21 horas. E também tem a live com Michel Teló. Michel Teló às 19 horas no YouTube. Em outras plataformas teremos a live diária de Tereza Cristina às 20 horas. Essas são as lives que eu atualizei para vocês. Se faltou alguma live já deixe aí embaixo nos comentários. Já comentem com o nome do artista. Se você é novo aqui e ainda não é inscrito, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho e receba as notificações. Seja todos bem-vindos! E aí E aí